Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês de que maneira é possível fazer a captura de pacotes de uma rede simulada rodando o Mininet, onde a rede está configurada em uma máquina remota. Esse é um cenário bastante comum, onde você faz uma instalação do Mininet, por exemplo, em uma máquina virtual na Amazon ou na DigitalOcean e você quer acessar, rodar seus testes no Mininet a partir de uma máquina Windows, por exemplo, que é o meu caso. Então, eu vou mostrar de que maneira você consegue rodar o Wireshark nessa máquina remota e como você faz para capturar pacotes de dados transmitidos pela rede simulada. Então, a primeira coisa importante que é preciso fazer, no próprio Windows 10, você pode instalar o Ubuntu como um programa normal do Windows. O que acontece é que se você tentar rodar alguma aplicação que tenha uso de interface gráfica, que no caso é o meu caso que nós temos aqui do Wireshark, eu vou rodar o Firefox, o que acontece? Essa máquina não vai funcionar porque a instalação do Ubuntu dentro do Windows 10 não vem com o X, não vem com as bibliotecas para execução de aplicativos gráficos. Então, nesse caso, tem várias formas de resolver, mas eu resolvo usando o Xming, que ele é um simulador de interface gráfica no Windows para aplicações que rolam no Linux. Então, eu tenho aqui aberto o Xming, se eu rodar de novo o Firefox, nesse momento a interface gráfica, a janela, ela vai ser executada a partir aqui do X que está no Windows. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir rodar o Wireshark remoto é conseguir fazer o seu Ubuntu aqui no Windows executar uma aplicação gráfica a partir do Xming. Bom, depois disso, o que você precisa fazer é se conectar no servidor remoto, nesse caso, essa aqui é a minha conexão remota, passando para o parâmetro menos X. O menos X é para que você possa executar aplicações gráficas remotamente. Então, no caso, essa máquina está rodando lá na digital OSHO, então, ela não está local. Mas se você estivesse simulando, usando o VMware ou alguma outra coisa, a ideia é mais ou menos a mesma. Bom, depois que você iniciou, está logado na máquina onde está instalado o Minimatch, a próxima ação que você precisa fazer é instalar o Minimatch. No próprio site Minimatch.org, nós temos aqui dentro de download as opções de como fazer a instalação. Se você estiver instalando em uma máquina remota, você usa essa alternativa aqui, que é a instalação a partir dos pacotes que estão no GitHub. Então, o passo a passo é bem tranquilo. É só dar um clone no repositório do Minimatch e, depois disso, acessar a pasta Minimatch úteis e executar o comando install. Ele demora um pouquinho, mas depois que você tiver instalado já o teu Minimatch, vai estar disponível para você um comando MN. O comando MN, ele é o comando do Minimatch. Como eu estou rodando como root na máquina, eu não preciso colocar o su antes do comando MN. Depois que você fez a instalação, existe aqui um tutorial, logo na página inicial, o walkthrough. Acessando ele, ele tem uma série de configurações bem interessantes em que você pode iniciar o seu aprendizado com o Minimatch. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é iniciar o Wadshark. Eu vou abrir um outro terminal e vou executar o Minimatch em um terminal e o Wadshark eu vou rodar em outro. Eu estou fazendo isso porque, por alguma razão, quando eu inicio o Wadshark remoto, ele começa a dar umas mensagens de alerta e isso faz com que a execução do Minimatch fique meio estranha. Então, aqui, se você executar o Wadshark, e eu estou usando o Wadshark, a versão GTK, executando o Wadshark GTK, essa execução que é remota, ela vai chamar o Ubuntu que é local, porque eu passei o "-x", e daqui a pouquinho vai aparecer aqui a execução do Wadshark rodando. Bom, enquanto o Wadshark abre aqui, ele demora um pouquinho, ele vai dar algumas mensagens de erro aqui, mas daqui a pouco ele consola. Aqui, no, então, essa aqui é a interface do Wadshark e aqui está o nosso Minimatch. Então, se você executar MN, o que acontece? O Minimatch, ele automaticamente vai criar uma topologia básica para você, onde você tem dois hosts, H1 e H2, você tem um switch, S1, a relação aqui entre o host1 e o switch1, host2 e o switch1, e, ok, aqui dentro é o terminal básico, né? Você pode, por exemplo, dar um comando match para ver qual é a ligação da sua rede, você pode dar um comando... Aqui tem um manual explicando várias coisas que você pode fazer, por exemplo, daqui o robes, enfim. Então, aqui eu estou dentro do Minimatch que já estou instalado. Legal. Aqui eu posso, por exemplo, dar um H1, ping, H2. E é isso que nós queremos fazer, né? Eu quero capturar esses pacotes que estão sendo simulados aqui no Minimatch nessa execução do Wadshark que está aqui. Bom, o que nós temos que fazer daqui é o seguinte. Você primeiro precisa escolher qual é a rede que você quer fazer a captura dos pacotes. E aí, quando você está executando alguma coisa remota aí, é meio demorado mesmo, tá? Então, é normal isso. Até porque essa máquina remota que eu estou rodando aqui, ela é uma máquina que tem pouca memória, tem 512 MB só. Então, aqui eu vou capturar de qualquer interface de rede. Então, eu vou marcar aqui a opção I. E aí, clicando aqui nessa barbatana, você vai começar a fazer a captura dos pacotes de todas as interfaces que estão rodando muito bem. O que nós queremos capturar são apenas os pacotes ICMP. Então, você vem aqui e coloca aí ICMP. E aí, você dá um Enter. E serão capturados apenas os pacotes ICMP. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, você vai me iluminação. Ok. Viciou o filtro. Muito bem. Então, deixa eu diminuir um pouquinho Então agora eu tenho rodando o WildShark E tenho rodando aqui a nossa rede do Minnet Se eu der o Bing do H1 para o H2 Agora esses pacotes começaram a ser capturados aqui pelo WildShark Você para a captura E aqui você tem acesso aos pacotes que foram trafegados Entre os dois hosts no Minnet aqui no WebShark Então, tem várias formas de fazer isso, tá? Essa é uma delas Eu recomendo que você dê uma lida no manual sobre como funciona o Minnet Mas a captura básica dos pacotes é essa aqui